Olá YouTube, eu sou o Lusca e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lembrando que vocês me pediram muito... Abaixei um pouco o fogo, não fica estourado. Então, eu desci trazer aqui a tier list hoje, ok? É uma tier list minha, meus amigos, meus lindos. É minha. Essa é a única e clara e específica opinião do Lusca. E se tu não gosta, meu parceiro, senta numa mão e chora. Claro, nós temos que aceitar as diferenças. Então, comenta aí o que você acha ou comenta aí a tier list de vocês já, beleza? Vou falar aqui dos personagens que estão mais fortes, beleza? Vai ser um top 10. Eu ia fazer um top 5. Mas eu vou fazer um top 10 porque tem muitas menções honrosas. E pra não ficar deixando esses personagens de fora, eu vou fazer um top 10. Então, vamos lá. Começando em décimo lugar, nós temos ele por não estar sendo muito usado, ok? Ele não é um personagem que está sendo muito usado, porém eu acredito que se a galera começar a investir nele, ele tem um grande potencial no meta atual. Pode ser que ele suba. E a gente vai começar com Orne, mano, ok? Orne é um dos personagens que eu não vejo mais em ranqueadas, ok? E eu acho até estranho porque no Meta Tank, mano, era pro Orne estar acabando com esse jogo, pô. Ele é um personagem que tem um potencial absurdo e temos o coração de assunto errado. Agora que, mano, é ridículo. Então, Orne está ocupando aí nosso décimo lugar pelo simples fato que ele não está sendo usado. Então, não tem como ranquear ele em um ranque mais acima disso, beleza? Então, em nono lugar, a gente vai trazer ninguém menos, ninguém mais que nosso querido Urgot, mano. Urgot é outro personagem que eu acredito que tem um bom potencial nesse meta, que consiga destruir tranquilamente a solo kill, mano. Mudar o jeito que a gente vê a ranqueada porque ele tem uma mecânica de jogo bem diferente. Ele não só é bater e andar pra frente, mano. Ele tem os skills dele, você tem que saber usar no tempo certo, senão você vai de base. Então, é um personagem interessante, mas também é pouco usado. Você raramente está vendo um Urgot na sua ranqueada. Então, ele está aqui ocupando o nosso nono lugar. Agora, vamos para o nosso sétimo lugar, meus lindos. Ok? Para quem não sabe, esse é um meta voltado para lutadores. Ok? É um meta de lutadores na top lane. Então, tem que ficar ligado. Então, vamos aqui com um personagem que me surpreendeu. Eu não acreditei que eu ia botar ele nesse ranking. Mas, com a build certa, mano, ele pode destruir a solo kill. Pode fazer raiva, mano. Por quê? O Nasus, ele é um personagem tanco daço, meu parceiro. Tanco daço. E para quem não sabe, para quem não sabe, meus lindos, ele ganhou skin, mano. E pelo simples fato da Riot, da Rito, dar um skin para ele significa o quê? Significa que vem buff. Você tem que entender uma coisa. Quando a Riot, que vem de skin, ela pega esse personagem mais aleatório assim e dá buff. Mas, essa skin dele tá bem linda, velho. Então, tem que ficar esperto porque ele é um personagem que tem potencial. Agora, ele não é só mais uma máquina de esperar os 40 minutos de jogo. Você consegue ter mais impacto com o Nasus no early game devido ao item. Se destacou o item certo inicial, você tá tranquilo, pai. Ok? Ele de coração e guiso. Guiso não. É solding. Vai dar uma combinação bem interessante. Beleza? Então, a gente já falou aqui três personagens. Vamos lá para a nossa sétima colocação. Beleza? Nossa sétima colocação. Deixa eu só lembrar aqui para não deixar ninguém de fora, mano. Nossa sétima colocação. Vem ele. Nosso menininho. Nosso menininho. Nosso menininho não, mano. Nossa menininha. Até brisei agora. Nossa menininha. Fiora. Ok? Fiora é outro personagem que tá muito forte. Beleza? Eu vou deixar ela aqui pareado com outro personagem que eu acho que tá igualmente forte. A Fiora tem uma dificuldade de jogo um pouco mais alta. Então, acredito que seja por isso que a gente não tá vendo tantos piques dela atualmente. Beleza? Então, eu vou deixar a Fiora aqui do ladinho do nosso menino Wukwango, mano. Wukwango. Ok? É um personagem que sempre foi irritante. Beleza? E que tem uma gameplay boa. Se você souber usar o Kong com os recursos que a gente tem pra Top Planets hoje, você vai conseguir fazer uma raivazinha maneira na Solo Kill. Beleza? Nosso sexto lugar pra gente começar aí pro nosso Top 5, meu parceiro. Eu fiquei na dúvida que eu botava nesse sexto lugar aqui, mas... É porque ele tá esquecido, mano. Ele tá muito esquecido. Então, nosso sexto lugar vai ser duplo também. Beleza? Então, nosso sexto lugar vai pra Olaf. Ok? Que galera... Por que vocês não tão usando o Olaf, mano? Olaf que é skin barqueiro aqui, ó. Capitão da... Capitão de areia! Capitão de areia! Vocês não tão usando o Olaf em por quê, maluco? O cara é muito roubado. E com essas builds... Vocês não tão picando o Olaf, mano. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Se vocês querem vídeo de build, gameplay de algum desses personagens da lista, ok? E comenta que eu vou trazer pra vocês, beleza? Então, vocês tão esquecendo do Olaf, pô. Juntamente com o Olaf, vem nossa querida Camilota, a perna de Zip, a tesourada nela, ok? Que é um personagem irritante, tem um shieldzinho desgramado, beleza? E é bastante forte. Porém... Tá com muito pouco pique, mano. Você raramente vê uma Camille na solo kill. Isso é até estranho porque é um personagem que tem uma ult irritante, consegue... Prender um inimigo na ult e isso é um diferencial porque dá pra isolar e simplesmente matar quem tá fazendo raiva, que é um dos personagens mais fortes. Porém, o nível de gameplay dela é um pouco difícil. Tem que acertar os combos, tem que ter uma noçãozinha mais elevada de jogo. E agora, galera, a gente tem que entrar no nosso top 5. Ai, que demais. Nosso top 5, beleza? Vamos botar aqui quem? Riven é um top 5 duplo, mano. Acho que a maioria aqui vai ser duplo porque os personagens que eu tô falando agora tem um nível de gameplay bem similar um do outro, beleza? Então nós temos aqui nossa menininha Riven, ok? Um personagem bastante forte que eu não tô vendo ninguém usar. Aqui tem a grande skin prestígio. É uma personagem bem roubada, mano. Riven, ela é muito forte, porém, a galera tem que aprender os combos. Se você aprendeu os combos da Riven, mano, com a build e com os recursos que a gente tem, você consegue ter um reset de skill muito absurdo. E isso no ATF é um grande diferencial. É muito impactante. Beleza? Então é Riven ocupando aí nosso quinto lugar junto do nosso Renekton. Bom, eu fiquei na dúvida, eu acho que eu tô sendo meio justo com ele, mas é porque a galera que tá acima, gente, tá muito braba, mano. Tá muito, muito braba e vocês vão concordar comigo. Então o Renekton aí, ok? Ocupando esse lugar. Renekton, acho que eu não preciso nem apresentar ele pra vocês. É um boneco roubadíssimo. Beleza? Dá muito dano. Agora com os novos itens ele consegue tancar e bater mais. Então soubeu, soube build, né? Desculpa aí. Soube build, mano, o cara vai fazer raiva, pai. Vai fazer raiva e vai destruir tua solo o quê, mano? Então fica ligado que Renekton tá broken, pai. Renektonzinho tá brabo. Olha como ele fica ali bonitão. Olha isso, mano. Engraçado, porque as skins do Darius não mudam o botão da skin, né? Ah, safado. Bora pra próxima personagem aqui, já disse que... Top 4, galerinha. Vamos lá pro nosso top 4. Agora tá ficando interessante, mano. Nosso top 4 vai ser aqui, ó. Deixa eu olhar aqui quantos personagens ainda faltam pra botar, porque, mano... O top 1 é duplo. Vou logo adiantar pra vocês. Top 1 é insano, porque eu acho que são os dois personagens mais fortes do jogo. Não da lane, do jogo atualmente, cara. Atualmente, beleza? Então vamos lá. Nosso top 4, vamos colocar aqui, ó. Nosso querido Shen, que é um pick bom pra você tá fazendo. Então, Shen vai ficar aqui isolado no top 4. Somente ele, não é um personagem que tem uma ultimate boa, ok? Consegue fazer um grande diferencial nas TFs. Mas a galera tá pouco usando ele, mano. Galerinha, Shen, ele é roubado. Nosso meta é pra lutador e tanque, mano. Por que vocês tão deixando o boneco com um potencial desse isolado, cara? Usa essa bagaça, meu parceiro. Vacila, não. Top 3, gente. Top 3. Que demais. Galera, deixa o like. Comenta a sua tier list aí também. Comenta que você não concordou, beleza? Bora ajudar pra galera ter uma noção do que picar, mano. Parar de picar é um personagem que não adianta. Timo, não clica. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Posso até fazer uma tier list aí dos piores. Timo, Yasuo, Kenen desapareceram do top. Não pica mais isso, senão você perde, mano. Mas continuando. Nosso Top 3 é duplo. Isso mesmo, mano. Isso mesmo. Nosso Top 3 vai ser duplo, beleza? Que ninguém mais, ninguém menos, meu parceiro. Jax, ok? Eu tava na dúvida, mano. Porque o Jax, ele tem muito potencial pra tá no Top 2 aqui. Mas devido ao pique dele tá baixo. Não tá um pique tão alto. Eu deixei ele no Top 3, beleza? Mas isso não tira o potencial do personagem. Ele é um personagem muito roubado. E com as builds atuais, meu parceiro. Ele consegue destruir aí. Tranquilo, mano. O maluco fica girando o cajado. Não consegue tomar tapa. E meu parceiro arregaça todo mundo. Ele tá muito broken. Muito broken. É um personagem muito forte. Então vale a pena você aprender. A dificuldade dele, galerinha, é razoável. O nível de dificuldade, ok. Mas o quê? Uma semaninha treinando, você pega as minhas personagens. Você vai pegar uma noção boa. Então fica a dica pra vocês aí. É pra disputar com ele, tem que ser alguém minimamente a altura, chat. Minimamente a altura. Ok? Então, venha aqui, meu lindo. Meu lindo. Meu lindo. Cadê ele? Eu não tô descuindo meu ceguinho, chat. Achei. Malpiteira, meu parceiro. Muluso. O que é o mal faz? Galerinha, a Malfe, ele foi bufado na passiva dele, chat. A passiva dele tá mais broken. Ele ganha mais armadura. Mais escudo. Ou seja, essa praga aqui, mano. Tank. Não morre. Se antes eu já trouxe uma build que ele não morria, agora que ele não morre mesmo, mano. Ele tá um personagem ridiculamente absurdo e tão forte. Ok? Então, o Malphite aí, bem usado, consegue fazer muita raiva, mano. Muita, muita raiva mesmo. Devido à capacidade dele de fazer front. Dificuldade dele é muito baixa. Qualquer Neandertal consegue fazer uma play aqui com esse boneco, mano. Sobem que achei ele na TF, controle de grupo dele vai fazer um diferencial, mano. Então, saiba picar. A galera vai ficar tentando bater nele. E, é claro, ele vai só levar todo mundo de base, beleza? Segundo lugar, chat. E agora a gente tá falando dos monstros, meu parceiro. Dos monstros. Segundo lugar, temos aqui um pareamento lindo. Lindo, 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 lindo. Ok? Segundo lugar é um triplo. Ok? Porque são os personagens mais picados. E são os personagens que eu acredito que estão mais me fazendo raiva atualmente, mano. Ok? O destaque aqui desses três vai ser o set. Tá? Que o set, devido à nova build, novas runas. Ele tá destruidor. Destruidor. Beleza? Então, galerinha. Sempre que eu falar a trilha de stick com dois ou mais. É porque é uma menção honrosazinha ali pro outro. Pra gente não deixar esquecido. Porque são personagens que estão muito fortes também. Ok? Então, aqui, ó. Destaque pro set. É um personagem bandidinho. Porque luta com a soqueira na mão. Mas é um personagem que tá muito forte na solo kill. Tá causando muito estrago. A segunda skill dele tá batendo legal, mano. Tá dando muito dano. Então, é um personagem pra você aí aprender a jogar. Porque ele é tranquilo, meu parceiro. E ele tem uma capacidade de jogo muito alta. Tem a ult que isola um. Tem a segunda skill que ele ganha um shield desgraçado. Mano, ele literalmente tá muito forte na solo kill. Devido aos novos itens. Seguindo ele, nós temos nosso querido aqui. Dr. Mundo. Dr. Mundo, meu parceiro. Que é um personagem que não tem dificuldade. Você joga com ele. É só tacar o cutelo nos outros. E, é claro, é um hype tank. Mano, um maluco faz 6k de vida. Lindo, 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 lindo. Imagina você enfrentar um cara que tem 6k, 6,5 de vida, mano. Que a passiva dele regenera a vida, cara. Então, ele é um absurdo de tanque, maluco. Ok? Então, Dr. Mundo, um dos tanques mais fortes do jogo. Tá aí no nosso segundo lugar. Ok? E, por último, não menos importante que o Dr. Mundo, nós temos Sion. Ok? Galera, Sion, a galera tá usando muito ele pra split. Então, o potencial de split do Sion tá grande. Beleza? Você consegue levar a torre tranquilo. Você consegue puxar as raves. Beleza? Então, é um personagem bastante roubado. Já respondo aqui o maninho, mano. Bastante roubado. Então, ele tá muito forte pra fazer split. Tá muito forte pra tankar em TFs. A passiva dele dá muita vida. Então, ele tá quase o equivalente ao Dr. Mundo. Ok? Na questão de tanque. Agora, galerinha, nosso top 1 lugar aí. São os dois personagens que eu mais estou adorando jogar. É o meu carinho nesse jogo de crack. Ok? Nosso querido Darius. He, he, he. Eu queria dizer que ele tá o mais forte da ranqueada. Mas o próximo personagem que eu vou falar. Tá um monstro equivalente. Eu acho que Darius e ele é jogo de skill play. Quem controla melhor ganha. Porque tão roubado, mano. Tão roubado. Tão batendo muito. Tão acabando com muita solo Q. Beleza? Então, Darius aí, devido a sua ult. Tem um nível de dificuldade, ok. Se aprender, mano. A estacar o reset de skill. Você vai ver o que é um monstro na sua partida. Beleza? Além dele, ocupando nosso primeiríssimo lugar aqui. Darius. E nosso menino. Aatrox. Que tá nojento, mano. Tá nojento. Tem a mesma dificuldade do Darius. E, mano. Tá roubado igual. Esses dois na ranqueada. Vocês não tem noção do que tão fazendo, mano. São os personagens que você é instapique pra subir de elo. Ok? Botou? Vou até mostrar aqui minhas estatísticas, mano. Não tô jogando menos da troca. Porque eu tô monando o Darius. Pra voltar pro meu top rank com ele. Mas deixa eu olhar aqui, ó. Partidas ranqueadas. Cadê? 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 É ranqueada, mano. Tô falando sério. Pronto. Ranqueada. Olha isso, mano. Olha a taxa de 1. Olha a taxa de 1, mano. Agora, campeão. Nosso Dariusão, meu parceiro, tá bravo. Chato. Tá bravo. Nossa troca está igual, mano. Por quê? Porque os dois carrega fofo. Os dois, galerinha, estão com muito potencial pra carregar ranqueada, cara. Estão roubadíssimos. Roubadíssimos. E você tem que ficar esperto. Porque se passar open e você dormir. Ele vai ganhar o jogo. Tranquilo. Beleza? Então, bom, galera. Esse foi o nosso tier list aí dos melhores personagens. Se você gostou, like, se inscreve. Beijão. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.